Vamos pedir proteção e refúgio à Nossa Senhora de Lourdes. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sob a proteção, procuramos refúgio, ó Virgem Imaculada de Lourdes, que és o modelo perfeito da criação, segundo o plano original de Deus. Ó Virgem Santa de Lourdes, Seu amparo de todos os que aliviam, dia após dias, os sofrimentos destes irmãos e irmãs, e ajudai-nos a crescer no conhecimento de Cristo, que com a sua morte e ressurreição, venceu o poder do mal e da morte. Nossa Senhora de Lourdes, intercedei por nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. E, depois deste desterro, nos mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce Sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.